TINELA 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 Vou viver com você e não poder te tocar E dizer palavras e não te magoar Falei pensar que estava ali tão perto E ter poder estar de coração aberto Fico triste de pensar que fui covarde E deixei de conquistar Qual o que era verdade? Meu coração ainda é daquela donzela Que foi embora agora o que eu faço sem ela? Foi duro gostar de você Sem poder me declarar Foi duro gostar de você E não ter coragem de te falar Foi duro gostar de você Sem poder me declarar Foi duro gostar de você E não ter coragem de te falar Se ela voltar Eu vou me declarar Sem medo de me entregar Eu vou ficar com você Foi duro gostar de você Sem poder me declarar Foi duro gostar de você E não ter coragem de te falar Foi duro gostar de você Sem poder me declarar Foi duro gostar de você E não ter coragem de te falar Olha o sucesso! É um chinelado Pra tocar seu coração Show! Chinelado no forró dance Tá tão difícil te esquecer Não sei mais o que eu faço Tudo me faz lembrar você Só quero ser um abraço A solidão tá judiando O quarto está tão frio Tá tudo triste sem você Sem os seus carinhos Ouvido o tempo todo imaginar Você chegando pra me abraçar Eu senti no seu calor Mais uma vez É um chinelado Vou morrer de amor Só quero o seu calor Amo você Vou morrer de amor Só quero o seu calor Quero você É um chinelado Mais um chinelado Mais um sucesso pra você Mais um sucesso pra você E pro tempo todo imaginar Você chegando pra me abraçar Eu senti no seu calor Vai sentir o seu calor Mais uma vez Uou, uou, uou Vou morrer de amor Uou, uou, uou Só quero o seu calor Uou, uou, uou Amo você Uou, uou Vou morrer de amor Uou, uou, uou Só quero o seu calor Uou, uou, uou Quero você Uou, uou Uou, uou, uou Show! Olha o vem, vai Ave Maria Ei, olha o chinelado chegando Aumenta a guitarra, deixa eu ver Vai Vai, vai Cinelado no Corro 10 Eu tô de boa, meu negócio é farrear Uma todas, não ter hora pra parar É mexendo, rebolando, isso aqui tá bom demais É pisada do flaguinho, vou te mostrar como é que faz Balança a bundinha, balança a bundinha, balança aí Mostra na maca da calcinha Balança a bundinha, balança a bundinha, balança aí Mostra na maca da calcinha Vem, vai Vem, vai Esse passo gostosinho, vou te mostrar como é que faz Vem, vai Vem, vai Esse passo humilde, isso aqui tá bom demais Vem, vai Vem, vai Esse passo gostosinho, vou te mostrar como é que faz Vem, vai Vem, vai Esse passo humilde, isso aqui tá bom demais Eu tô de boa, meu negócio é farrear Toma todas, não ter hora pra parar É mexendo, rebolando, isso aqui tá bom demais É pisada do faguinho, vou te mostrar como é que faz Balança a bundinha, balança a bundinha, balança aí Mostrando a marca da calcinha Vem e vai, vem e vai Nesse passo gostosinho, vou te mostrar como é que faz Vem e vai, vem e vai Nesse passo miúdinho, isso aqui tá bom demais Vem e vai, vem e vai Nesse passo gostosinho, vou te mostrar como é que faz Vem e vai, vem e vai, esse passo humilde, isso aqui tá bom demais Balança a brudinha safadinha O som já tá ligado e estremece o chão É o forró desse que balança esse povão A noite vai ser boa e eu não fico só Gostei no Facebook e vou cair no forró O som já tá ligado e estremece o chão É o forró desse que balança esse povão A noite vai ser boa e eu não fico só Gostei no Facebook e vou cair no forró Ela me ligou, diz que vai rolar Prepara a cama aí e hoje eu quero amar Ela me ligou, diz que vai beber Prepara o risco aí, eu também vou querer Ela me ligou, diz que vai rolar Prepara a cama aí e hoje eu quero amar Ela me ligou, diz que vai beber Prepara o risco aí, eu também vou querer Então me guitarrada, então me guitarrada A festa começou, eu vou cair nessa balada Então me sanfonado, então me sanfonado É todo mundo aqui, curtindo o chinelado Então me guitarrada, então me guitarrada A festa começou, eu vou cair nessa balada Então me sanfonado, então me sanfonado É todo mundo aqui, curtindo o chinelado Bota pra descer Chinelado, chinelado, chinelado No forró dance O som já tá ligado e estremece no chão É o forró dance que balança esse povão A noite vai ser boa e eu não fico só Gostei no Facebook, vou cair no forró O som já tá ligado e estremece no chão É o forró dance que balança esse povão A noite vai ser boa e eu não fico só Gostei no Facebook, vou cair no forró Ela me ligou, disse que vai rolar Prepara a cama aí, e hoje eu quero amar Ela me ligou, disse que vai beber Prepara o whisky aí, eu também vou querer Ela me ligou, disse que vai rolar Prepara a cama aí, e hoje eu quero amar Ela me ligou, disse que vai beber Prepara o whisky aí, eu também vou querer E tome guitarrada, e tome guitarrada A festa começou, eu vou cair nessa balada E tome sinfonado, e tome sinfonado Tá todo mundo aqui curtindo chinelado E tô me guitarrada, e tô me guitarrada A festa começou, eu vou cair nessa balada E tô me sanfonado, e tô me sanfonado Tá todo mundo aqui curtindo chinelado E tô me guitarrada, e tô me guitarrada A festa começou, eu vou cair nessa balada E tô me sanfonado, e tô me sanfonado Tá todo mundo aqui curtindo chinelado E tô me guitarrada, e tô me guitarrada A festa começou, eu vou cair nessa balada E tô me sifonado, e tô me sifonado Tá todo mundo aqui, curtindo o chinalato E tirando o ronda Vem que o fuar já tá armado É show Fin de semana é azaração Eu vou pegar meu carro e abrir o paredão Eu vou beber, vou farrear Traz a mulherada que eu vou me acabar Fin de semana é azaração Eu vou pegar meu carro e abrir o paredão Eu vou beber, vou farrear Traz a mulherada que eu vou me acabar E o garçom que é meu parceiro Traz uma cerveja que eu tô no desmantelo A love day, só tu grava aí É o pro rodência pra você curtir Oh, 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 o sinalado chegou Oh, 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 e a galera agitou Oh, 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 o sinalado chegou Oh, 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 e a galera agitou Oh, 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 o sinalado chegou Oh, 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 oh Fim de semana é azaração Eu vou pegar meu carro e abrir o paredão Eu vou beber, vou farrear Traz a mulherada que eu vou me acabar Fim de semana é azaração Eu vou pegar meu carro e abrir o paredão Eu vou beber, vou farrear Traz a mulherada que eu vou me acabar E o garçom que é meu parceiro Traz uma cerveja que eu tô no desmantelo Alô, DJ, só tu grava aí É o forró dance pra você curtir Oh, 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 o sinalado chegou Oh, 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 e a galera agitou Oh, 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 o sinalado chegou Oh, 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 e a galera agitou Oh, 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 o sinalado chegou Oh, 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 e a galera agitou Oh, oh, o sinalado chegou Oh, 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 e a galera agitou Oh, 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 o sinalado chegou Oh, 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 o sinalado chegou Whoa, ho, oh, e a galera agitou O sinalado chegou Oh, 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 o sinalado chegou É chinelado Pra se apaixonar É tudo que sonhei, por você me apaixonei Te via na escola, você não dava bola Toda empinadinha, jeito de patricinha Você é a minha flor, tô louco de amor Eu te observava e você nem notava Eu ali sofrendo, te querendo Adicionei no Facebook, suas fotos eu curti Compartilhei todos os seus links Eu sempre estava ali Ah, é tão grande a minha dor Você está com seu amor Apaixonado, desesperado Eu estou embriagado Tô louco de amor Apaixonado, desesperado Eu estou, estou sozinho Morrendo de amor Eu te observava e você nem notava Eu ali sofrendo, te querendo Adicionei no Facebook, suas fotos eu curti Compartilhei todos os seus links Eu sempre estava ali Ah, é tão grande a minha dor Você está com seu amor Apaixonado, desesperado Apaixonado, desesperado Desesperado, eu estou embriagado Estou louco de amor Apaixonado, desesperado Eu estou, estou sozinho Eu estou, estou sozinho Estou sozinho Morrendo de amor Apaixonado, desesperado Eu estou, estou embriagado Estou louco de amor Apaixonado, desesperado Eu estou, estou sozinho Estou sozinho Morrendo de amor Morrendo de amor 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 Chinelado no forró, desce Pra você se apaixonar E tocar seu coração Eu não quero mais me doer Pra sofrer, pra valer Coisa do amor Não preciso mais de você Gosto de você, não vou negar Mas cansei de chorar Outra vez amor Tudo que eu queria é te amar Solidão é fera temporal Dos negras no espaço sideral O nosso amor Sentimento Acho que isso pode ser normal Solidão é fera temporal Dos negras no espaço sideral O nosso amor Sentimento Acho que isso pode ser normal Vem e me diz o que fazer Como faço pra esquecer Se você não me quer mais Eu não queria me envolver Mas se gosto de você Vem amor Quero voltar Soledão é fera temporal Nos negras no espaço sideral Nos negras no espaço sideral O nosso amor Sentimento Acho que isso pode ser normal Soledão é fera temporal Nos negras no espaço sideral O nosso amor Sentimento Sentimento Acho que isso pode ser normal Vem e me diz o que fazer Como faço pra esquecer Se você não me quer mais Se você não me quer mais Se você não me quer mais Eu não queria me envolver Mas se gosto de você Vem amor, quero voltar Vem e me diz o que fazer Como faço pra esquecer Se você não me quer mais Eu não queria me envolver Mas se gosto de você Vem amor, quero voltar Chinelado no forró Chinelado no forró Chinelado no forró O nosso som, aqui é pancadão E vai dançando e abalando a multidão Escute o nosso som, aqui é pancadão Aqui é madeira e a galaça do chão Quando ela passa, toda cheia de graça É uma loucura, eu viro nessa mina Quando ela dança, meu coração balança Ela me encanta, ela me fascina Dança, vai lá Requebrando com a mina Ela me fascina Revolando na multidão Dança, vai lá Requebrando com a mina Ela me fascina Revolando na multidão Chinelado no forró Chinelado no forró Chinelado no forró Aoi! Dança, dança, dança Chinelado no forró Escute o nosso som, aqui é pancadão E vai dançando e abalando a multidão Escute o nosso som, aqui é pancadão Aqui é madeira e a galaça do chão Quando ela passa, toda cheia de graça É uma loucura, eu viro nessa mina Quando ela dança, meu coração balança Ela me encanta Ela me fascina Dança, vai lá Requebrando com a mina Ela me fascina Revolando na multidão Dança, vai lá Requebrando com a mina Ela me fascina Revolando na multidão Requebrando com a mina Ela me fascina Revolando na multidão Dança, vai lá Requebrando com a mina Ela me fascina Revolando com a multidão Chinelado no forró 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 Ae lasqueira Pensa no cabal Requebrado Ainda bem que as coisas mudam Hoje eu bato a de carrão Chinelado no forró Chinelado no forró athon Vou dar um rolê Vou com o beijo da mulherada E não ando mais a pé Vou dar um rolê 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 Na minha nova S10 Vou dar um rolê Vou dar um rolê Eu tô bebendo e tô pagando E não ando mais a pé Antigamente eu era feio e quebrado, sem dinheiro parecia um coitado A mulherada me tratava feito lixo, pobre de mim como era judiado Mas só que agora a situação é outra, mudei de vida e comprei o carro novo Tô bem falado no meio da mulherada, meu amigo eu tô na bocado Por isso eu vou dar um rolé, vou dar um rolé, vou dar um rola na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé, vou do bem da mulherada e não ando mais a pé Vou dar um rolé, vou dar um rolé, vou dar um rola na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé, tô bebendo e tô pagando e não ando mais a pé Show! Chinelar, 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 gol! No porra deles Tô só tirando onda Vou dar um rolé, vou dar um rolé, vou dar um rolé, vou dar um rola na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé, tô no meio da mulherada e não ando mais a pé Vou dar um rolé, vou dar um rolé, vou dar um rolé, vou dar um rola na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé, tô bebendo e tô pagando e não ando mais a pé Antigamente eu era feio e quebrado Sem dinheiro parecia um peitado A mulherada me tratava feito lixo Pobre de mim como era judiado Mas só que agora a situação é outra Mudei de vida e comprei um carro novo Tô bem falado no meio da mulherada Ó meu amigo eu tô na bocado Por isso eu vou dar um rolé, vou dar um rolé Vou dar um rola na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé Eu tô no meio da mulherada e não ando mais a pé Vou dar um rolé, vou dar um rolé Vou dar um rolé na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé Eu tô no meio da mulherada e não ando mais a pé Vou dar um rolé, vou dar um rolé Vou dar um rolé na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé Eu tô no meio da mulherada e não ando mais a pé Vou dar um rolé, vou dar um rolé Vou dar um rolé na minha nova S10 Vou dar um rolé, vou dar um rolé Eu tô bebendo e tô pagando e não ando mais a pé Olha eu aqui, ó Arrudeado de mulher Eita, tripam! Eu vim aqui e me diverti Não importa com quem eu quero é curtir Eu sou da fuleirade, gosto de sacanade Tô no meio da mulherada, o resto é bobagem Abre o som, aqui é pancadão A galera tá dançando no meio do salão Abre o som, aqui é pancadão A galera tá dançando no meio do salão Desce mais uma rodada, desce mais uma rodada Porro tá animado e tô em cervejada Desce mais uma rodada, desce mais uma rodada Todo mundo tá dançando, é quebra mulherada Desce mais uma rodada, desce mais uma rodada Porro tá animado e tô em cervejada Desce mais uma rodada, desce mais uma rodada Todo mundo tá dançando, é quebra-mulheirada Arroi! Show! Show! Tá dançando, é quebra-mulheirada Desce mais uma rodada, desce mais uma rodada O vovô tá animado e tô me encerveisada Desce mais uma rodada, desce mais uma rodada Todo mundo tá dançando, é quebra-mulheirada Dança, dá! Bora! Sucesso pra você Chinelado, chinelado, chinelado No Corro Odejo Eu nasci na cidade de São Francisco, Minas Gerais Um lugar bom de se viver Ô terra boa, não esqueço mais Eu nasci na cidade de São Francisco, Minas Gerais Um lugar bom de se viver Ô terra boa, não esqueço mais Ainda me lembro dos primeiros passos que dei A minha mãe me ensinou Seguir em frente e não olhar pra trás Pois ela sabe Que quando o filho cresce e quer voar Me agarrava nos braços Tá longe então queria me deixar Mas tinha um sonho E pra cidade grande minha vida mudar E não foi fácil não Minha família tive que deixar Sentindo o coração Como foi ruim despedir do meu lar Tô, 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 Eu nasci na cidade de São Francisco e Minas Gerais Lugar bom de viver, terra boa não esqueço mais Eu nasci na cidade de São Francisco e Minas Gerais Lugar bom de viver, terra boa não esqueço mais Ainda me lembro dos primeiros passos que dei A minha mãe me ensinou, seguir de frente e não olhar pra trás Pois ela sabe que quando o filho cresce e quer voar Pegava nos braços, pra longe não queria me deixar Mas tinha um sonho que pra cidade grande minha vida muda E não foi fácil não, minha família tive que deixar Sentindo o coração, como foi o índice pedido meu lar Tô, 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 tô que não aguento mais Tô, 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 tô saudade de Minas Gerais Tô, 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 Minas heróis Chinelada é show Chinelada, chinelada, chinelada No forró de Arroi Arroi, arroi Ave Maria Olha o som, hein, véi Acalibrei os pneus, regulei o som E hoje lá na praça vai ser tudo de bom Já liguei pra gatinha, é só o Todd Eu sou no meu carrão, comigo ninguém pode Acalibrei os pneus, regulei o som E hoje lá na praça vai ser tudo de bom Já liguei pra gatinha, é só o Todd Eu sou no meu carrão, comigo ninguém pode Tira onda, comigo ninguém pode Tira onda Comigo ninguém pode Tira onda Comigo ninguém pode Tira onda Sou o boy do carrão, eu sou o boy do carrão Quando passo, chego e estremecer o chão E acalibrei os pneus, regulei o som E acalibrei os pneus, regulei o som E hoje lá na praça vai ser tudo de bom Já liguei pra gatinha, é só o Todd Eu sou no meu carrão, comigo ninguém pode Acalibrei os pneus, regulei o som E hoje lá na praça vai ser tudo de bom Já liguei pra gatinha, é só o Todd Eu sou no meu carrão, comigo ninguém pode Tira onda 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 Sou o boy do carrão, eu sou o boy do carrão Quando passo, chego e estremecer o chão Eu sou o boy do carrão, sou o boy do carrão Quando passo, chego e estremecer o chão Eu sou o boy do carrão, sou o boy do carrão Quando passo, chego e estremecer o chão Quando passo chega e estremecer o chão Quando passo chega e estremecer o chão Quando passo chega e estremecer o chão E aí eu vou até pra descer É hoje que a casa cai e o bicho pega eu vou beber Eu vou beber até o dia amanhecer Hoje que a casa cai e o bicho pega eu vou fazer Fazer o que? Eu vou fazendo tchê-tchê Eu vou botando é pra voer Tchê-tchê-tchê Até o dia conhecer Tchê-tchê-tchê Se eu te pegar você vai ver Tchê-tchê-tchê-tchê Eu vou fazer o tchê-tchê Depois que toma uma, meu velho, não tem jeito Negueiro cria asa e quer rolar Eu fui pro bar pra relaxar, não foi pra raparigar, eu só vim beber Curtir a noite com meus amigos, tomar uma gelada sem me preocupar Me peço um whisky, misturo Red Bull, mas eu não tenho culpa se ele me dá asas Aí eu boto é pra descer, é hoje que a casa cai, o bicho pega, eu vou beber Eu vou beber até o dia amanhecer, hoje que a casa cai, o bicho pega, eu vou fazer Fazer o que? Eu vou fazer um tchê 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 Eu vou botando é pra voer, tchê 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 Até o dia amanhecer, tchê 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 Se eu te pegar você vai ver, tchê 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 Eu vou fazer um tchê 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 Até o dia amanhecer, tchê 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 t Sucessão! Aô, arroi, arroi! Ginelado no forro dance! Música Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Uma coisa apaixonada em plena madrugada Ouço as batidas do seu coração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Estou falando sério, eu não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não É só amor na cama Alô, paixão Sleep by the wind Oh, não Melhor é vir aqui Yeah Ginelado Ei, ei, bora! Música Por que você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Uma coisa apaixonada em plena madrugada Eu sou a batida do seu coração Gatinha, eu não sei aonde você mora Me conte onde é que eu vou buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso Amor que a gente fez Amor que a gente fez Amor que a gente fez Eu falando sério, não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não É só amor na cama Alô, paixão Sleep by the wind Oh, não Melhor é vir aqui Alô, paixão Alô, paixão Fala se me ama Oh, não É só amor na cama Alô, paixão Sleep by the wind Oh, não Melhor é vir aqui Ginelado Sucesso Sucesso Oh, não É só amor na cama Oh, não É só amor na cama Tchau